Conto de Herma Melville, Bartobi, o escriturário, uma história de Wall Street, datada de 1853. Herma Melville, de 1819 a 1891, celebrizou-se por seu romance Moby Dick de 1851, mas a narrativa de Bartobi, o escriturário, é que resume a filosofia por trás de toda a obra do autor. A desconcertante resposta, prefiro não fazer, proferida por Bartobi todas as vezes que lhe pede uma tarefa, perturba não apenas seu chefe, mas especialmente o leitor. Eleito por Jorge Luiz Borges como uma das obras literárias mais importantes da humanidade, Bartobi, o escriturário, é considerado por muitos como precursor do existencialismo do século XX. Já sou um homem de uma certa idade. A natureza da minha ocupação nos últimos 30 anos permitiu que eu tivesse um contato mais próximo com um grupo de homens que pode parecer interessante e, de certa forma, singular. E sobre quem, até onde é de meu conhecimento, nada jamais foi escrito. Refiro-me aos escriturários ou copistas. Eu conheci muitos deles, em caráter profissional e privado, e se assim desejasse, poderia relatar histórias diversas que talvez provocassem sorrisos em cavaleiros de bem e fizessem chorar aqueles mais sentimentais. Mas troco as biografias de todos os outros escriturários por algumas passagens da vida de Bartobi, o escriturário mais estranho que jamais vi ou de que ouvi falar. De outros taquígrafos, talvez eu consiga contar a vida toda, mas não se pode fazer nada parecido em relação a Bartobi. Não creio que haja material suficiente para uma biografia completa e satisfatória deste homem. Trata-se de uma perda irreparável para a literatura. Bartobi foi um daqueles seres sobre os quais nada é passível de confirmação, a não ser juntas fontes originais, e no caso dele, essas são muito poucas. O que vi de Bartobi, com os meus próprios olhos estarrecidos, é tudo o que sei dele, com exceção, na verdade, de um relato vago que é reproduzido ao final. Antes de apresentar o escriturário, do modo como ele surgiu em minha vida, é interessante que eu fale de mim, de meus improés, meu negócio, meu escritório, e o que me cerca. Isso porque tal descrição é indispensável para a compreensão adequada do personagem principal que está prestes a ser conhecido. Antes de tudo, sou um homem que desde a juventude tem alimentado uma convicção profunda de que a vida mais fácil é também a melhor. Assim, embora a minha profissão seja notoriamente dinâmica e nervosa, por vezes até mesmo turbulenta, nada disso jamais chegou a prejudicar a minha paz. Sou um daqueles advogados de pouca ambição que nunca se dirige a um júri ou obtém qualquer tipo de reconhecimento público, mas que, na suave tranquilidade de um retiro sossegado, realiza um dos trabalhos sossegados com títulos, hipotecas e escrituras de homens ricos. Todos os que me conhecem consideram-me um homem eminentemente cuidadoso. O falecido John Jacob Astor, que não se destacava propriamente por seu entusiasmo poético, não hesitava em citar como minha principal característica a prudência. Em seguida, a organização. Não falo isso com vaidade, mas registro o fato de que sempre estive empregado em minha profissão por conta do falecido John Jacob Astor. O nome que tenho de admitir, adoro pronunciar, pois tem um som arredondado e orbicular que ressoa como um sino. Acrescento de bom grado que nunca fui insensível à boa opinião do falecido John Jacob Astor. Algum tempo antes do período no qual teve início esta historieta, minhas atividades haviam aumentado imensamente. O bom e velho cargo de conselheiro do Tribunal de Chancelaria, hoje extinto no Estado de Nova York, tinha sido a mim conferido. Não era um cargo propriamente trabalhoso, mas a remuneração era bastante satisfatória. Eu raramente me descontrolo, mas raramente ainda deixo transparecer perigosas indignações com injustiças e arbitrariedades. Mas creio que posso me dar o direito de ser impossível e declarar que considero a repentina e violenta extinção do referido cargo pela nova Constituição um ato prematuro, prematuro, visto que eu havia dado como certos lucros do arrendamento vitalício e que recebia os proventos apenas por poucos anos. Mas isso não tem qualquer importância. Meu conjunto de salas era igual do segundo andar do número da Wall Street. De um lado, a vista era para as paredes brancas do interior de um grande poço de luz que abarcava o prédio de alto abaixo. Essa vista podia ser considerada mais insípida do que qualquer outra coisa e carente daquilo que os paisagistas chamam de vida. Mas se isso era verdade, o que se via do outro lado do escritório consistia pelo menos num contraste. Nessa direção, as janelas abriam-se completamente para uma imensa parede de tijolos escurecida pelo tempo e pela permanente ausência de sol. Não era necessária qualquer luneta para desvendar as belezas ocultas dela. Para a sorte de todos os espectadores miúpes, ela ficava a três metros de minhas vidraças. Devido à grande altura dos prédios ao redor e ao fato de que meu escritório ficava no segundo andar, o espaço entre essa parede e a minha assemelhava-se muito com uma imensa cisterna quadrada. No período imediato anterior ao surgimento de Bartobi, eu tinha duas pessoas trabalhando comigo como copistas e um rapaz promissor como mensageiro. O primeiro chamava-se Cherokee, o segundo Neppers e o terceiro Ginger Nuts. Ainda que esses pudessem ser mesmo seus nomes, dos tipos não encontrados usualmente nos cartórios, eram somente apelidos trocados entre meus três funcionários e que supostamente tinham ligação com suas personalidades e características. Cherokee era um inglês baixinho e gorducho, mais ou menos da minha idade, ou seja, beirando os 60 anos. Pela manhã, pode-se dizer, seu rosto tinha um alegre tom rosado. Entretanto, após o meio-dia, seu horário de almoço, ele queimava como uma lareira repleta de brasas e continuava ardendo do mesmo modo, mas arrefecendo-se pouco a pouco até aproximadamente às seis da tarde. A partir de quando eu não via mais seu rosto que atingindo o meridiano com o sol parecia também anoitecer com ele para, no dia seguinte, surgir, atingir seu ápice e pôr-se com igual regularidade à glória indefectível. Durante o curso da minha vida, tomei conhecimento de inúmeras coincidentes peculiares e, entre a não menos importante, estava o fato de que, precisamente num momento crítico em que a fisonomia vermelha e radiante de Cherokee exibia seus raios mais ardentes, começava o período do dia a partir do qual eu considerava suas capacidades profissionais seriamente prejudicadas pelo restante das 24 horas. Não que ele se entregasse à indolência ou tivesse aversão ao trabalho, longe disso. A dificuldade era que ele tinha a capacidade de ser, de um modo geral, energético demais. Havia em seu jeito uma imprudência estranha, inflamada, confusa e estabanada. Ele conseguia ser descuidado até mesmo a molhar a pena no tinteiro. Todos os seus borrões sobre os meus documentos eram espalhados demais do meio-dia. Na verdade, à tarde, ele não apenas era imprudente e tristemente afeito a deixar borrões, como em alguns dias ia mais além. Tornava-se também bastante barulhento. Nessas vezes, seu rosto queimava ainda mais, como se carvão vegetal houvesse sido atirado ao fogo. Ele fazia um movimento desagradável com a sua cadeira. Derrubava a areia do seu cinzeiro. Ao aparar as penas impacientemente, as deixava aos pedaços, atirando-as no chão, num rompante. Levantava-se, apoiava-se sobre a mesa, esmurrando seus papéis de modo estrambelhado, uma cena muito triste para um homem velho como ele. Entretanto, era uma pessoa de grande valor para mim em muitos aspectos. E durante todo o período anterior ao meio-dia, a mais rápida e firme das criaturas, realizando uma excelente quantidade de trabalho no estilo difícil de ser igualado. Por essas razões, eu estava disposto a fazer vistas grossas às suas excentricidades, embora, na verdade, ocasionalmente lhe chamasse a atenção. No entanto, tratava-se de fazê-lo de maneira bastante cuidadosa, porque, embora fosse um homem absolutamente civilizado e, além disso, afável a respeito pela manhã. Durante a tarde, ele tinha tendência de provocado, não ter papas na língua, tornando-se até mesmo insolente. Agora, como eu valorizava seus serviços matutinos, estava resolvido a não abrir mão deles. Ainda que, ao mesmo tempo, sentisse-me desconfortável por suas maneiras inflamadas após o meio-dia, e sendo um homem de paz, negando-me a provocar respostas inadequadas da parte dele com os meus avisos, resolvi num sábado à tarde, e ele era sempre pior aos sábados, dar-lhe a entender muito gentilmente que talvez agora que ele estava ficando mais velho, fosse de bom ao vitre abreviar seu trabalho. Em suma, ele não precisava mais vir ao escritório depois do meio-dia, e fim do almoço seria melhor ir para casa, descansar até a hora do chá. Mas não. Ele insistiu com sua dedicação despertina, seu semblante tornou-se intoleravelmente pervoroso, enquanto ele a segurava meio eloquentemente, gesticulando com uma longa régua em punho do outro lado da sala, que se seus serviços pela manhã eram úteis, quão indispensável seria então à tarde? Com o devido respeito, senhor, disse Cherokee. Nessa ocasião, considero-me seu braço direito. Pela manhã, tudo o que faço é organizar e desenvolver minhas colunas, mas à tarde, toma dianteira, galantemente, ataco o adversário assim. Continuou fazendo um violento gesto com a régua. Mas os borrões, Cherokee, intimeio. É verdade, mas... Com o devido respeito, senhor, atente para esses cabelos. Estou ficando velho. Certamente, senhor, um borrão ou outro numa tarde quente não podem ser imputados severamente contra cabelos grisalhos. A idade avançada, ainda que deixe borrões nas páginas, é honrosa. Com o devido respeito, senhor, ambos estamos ficando velhos. Era difícil resistir a esse apelo à minha simpatia. De todo modo, percebi que ele não iria embora. Então, decidi-me por deixá-lo ficar, resolvendo, todavia, assegurar-me de que durante as tardes ele trabalhasse com documentos menos importantes. Mepers, o segundo da lista, era um jovem de barba, pálido e com um ar de pirata, de aproximadamente 25 anos. Sempre o vi como vítima de dois poderes perversos. Ambição e indigestão. A ambição revelava-se por uma certa impaciência com as funções de um simples copista. Uma usurpação injustificada de assuntos estritamente profissionais, como a redação original de documentos legais. A indigestão parecia revelar-se num ocasional mau humor, nervoso e uma irritabilidade crônica, fazendo com que seus dentes rangesse de forma audível com erros cometidos durante o expediente. Maledicências desnecessárias ditas entre os dentes no calor do trabalho. Destacava-se especialmente um descontentamento crônico com a altura da mesa em que trabalhava. Apesar de toda sua engenhosidade mecânica, Nappers nunca conseguia fazer com que sua mesa ficasse do seu agrado. Ele usava as lascas de madeira como apoio, assim como blocos de diferentes tipos e pedaços de papelão. Chegou ao ponto de tentar um delicado ajuste com restos de papel mataborrão dobrados. Mas nenhuma invenção correspondia às suas expectativas. Se para aliviar as costas ele deixasse a tampa da mesa num ângulo reto em direção a seu queixo e escrevesse ali como se utilizasse o telhado escarpado de uma casa holandesa como escrivania. Dizia que aquilo lhe prejudicava a circulação dos braços. Se depois tivesse abaixado a mesa até a cintura e escrevesse inclinado sentia uma forte dor nas costas. Em resumo a verdade era que Nappers não sabia o que queria ou se queria alguma coisa era se livrar completamente da mesa de escriturário. Em meio as manifestações de sua ambição doentia estava o carinho com que recebia certos sujeitos de aparência ambígua em casacos puídos a quem ele se referia como seus clientes. Realmente eu estava consciente de que ele não apenas era às vezes um politiqueiro como ocasionalmente fazia pequenos trabalhos nas cortes de justiça e não era um desconhecido nas escadarias das prisões municipais. Tenho boas razões para crer contudo que o indivíduo que o procurou em meu escritório e que com grande ares insistiu ser seu cliente não era mais do que um credor e o suposto título de propriedade uma cobrança. Mas com todas as suas falhas e aborrecimentos que ele me causava Nappers como seu compatriota Turkey eram homens muito útil fazia um trabalho rápido e de qualidade além disso quando queria sabia ser bastante cortês acrescente-se a isso o fato de que ele estava sempre vestido de maneira cavaleiresca assim incidentalmente emprestava credibilidade ao meu escritório já em relação a Turkey não era nada fácil evitar que sua aparência me incomodasse suas roupas pareciam estar sempre encebadas e cheirando a comida no verão ele usava calças bem largas e soltas no corpo seus casacos eram execráveis o chapéu impossível de ser tocado mas enquanto o chapéu me era algo indiferente haja vista que graças à civilidade e à deferência inerentes à sua educação britânica ele o tirava no instante em que adentrava a sala o casaco era um outro problema eu cheguei a conversar com ele a respeito dos casacos o que não surtiu efeito a verdade era acredito que um homem com uma renda tão pequena não tinha condições de exibir simultaneamente fisonomia e casacos de qualidade como bem observou Neppers numa ocasião o dinheiro de Turkey ia ser principalmente em tinta vermelha num dia de inverno eu presenteei Turkey com um dos meus casacos de aparência altamente respeitável cinza forrado absolutamente confortável com botões desde a altura dos joelhos até o pescoço pensei malo inquieto inquieto sente sua veia Turkey sentiu seu casaco deixou-lhe insolente era um homem a quem a prosperidade fazia mal embora eu tivesse algumas suspeitas a respeito dos hábitos desleixados de Turkey em relação a Neppers eu estava bem convencida de que qualquer que fosse seus defeitos em outros aspectos ele ao menos era um jovem abastêmio mas realmente a natureza parecia ter sido sua própria fornecedora de vinhos e quando ele nasceu dotou-o de uma disposição tão ácida que tornou todas as doses subsequentes desnecessárias quando paro para pensar em como em meio ao silêncio de meu escritório Neppers às vezes se levantava impacientemente de sua cadeira inclinando-se sobre a mesa abria bem os braços agarrava a escrivania e sacudia no chão num movimento raivoso e bruto como se a mesa fosse um perverso agente voluntário que tentava contrariá-lo e afringi-lo simplesmente percebo que a bebida era absolutamente desnecessária para ele foi uma sorte para mim que graças a sua causa peculiar a indigestão a irritabilidade e o consequente nervosismo de Neppers era perceptível principalmente pela manhã enquanto que à tarde ele era comparativamente tranquilo assim com os paroxismos de Turkey surgiram apenas por volta do meio-dia eu nunca tive de lidar com as excentricidades dos dois simultaneamente seus ataques se revezavam como guardas quando os de Neppers começavam o de Turkey terminava e vice-versa era um bom acordo natural haja vista as circunstâncias Jane de Ernette era o terceiro em minha lista era um rapazote de aproximadamente 12 anos de idade seu pai era um carroceiro que antes de morrer sonhava em ver o filho como passageiro de uma carruagem e não como seu guia então mandou ao meu escritório como aprendiz de direito mensageiro e faxineiro em troca de um dólar por semana o menino tinha uma pequena mesa que não usava muito quando inspecionada a gaveta revelava montes de cascas diferentes de tipos de nozes de fato para esse jovem esperto toda a nobre ciência das leis estava contida numa casca de nozes entre a mais importante função de Ginger Nut que ele realizava com total entusiasmo estava de fornecedor de bolinhos de gengibre e maçã para Turkey e Neppers como fazer cópias de documentos legais é um trabalho proverbialmente árido e seco meus dois escriturários eram obrigados a frequentemente umedecerem a boca com os Spitzemburgs vendidos nos inúmeros estabelecimentos próximos da alfândega e dos correios eles também frequentemente mandavam de Internet buscar aquele bolinho peculiar pequeno redondo achatado e muito condimentado que deram origem ao seu apelido numa manhã fria e de pouco trabalho Chunky era capaz de devorar inúmeros desses bolinhos como se fossem simplesmente biscoitos na verdade eles são vendidos em porções de seis ou oito por pene com o ranger de sua pena fundindo-se com o triturar das partículas crocantes em sua boca numa das tardes em que sua agitação atingiu um nível muito alto Chunky usou um pedaço do bolo de gengibre que mastigava para selar uma hipoteca neste dia eu cheguei muito perto de demiti-lo mas ele me desarmou a fazer uma reverência oriental e dizer com todo respeito senhor foi generoso de minha parte abastecê-lo de material de papelaria do meu próprio bolso porém minhas atividades originais de tabelião cobrança de títulos e cópias de documentos de todos os tipos havia aumentado consideravelmente depois que assumiu o cargo de escrivão conselheiro jurídico havia então muito trabalho para os escriturários e eu não apenas era obrigada a exigir mais dos funcionários que já estavam comigo como necessitava de ajuda adicional em resposta a um anúncio um jovem que não se mexia surgiu numa manhã na entrada do meu escritório como era verão a porta encontrava-se aberta ainda hoje sou capaz de visualizá-lo palidamente limpo tristemente respeitável e incuravelmente pobre era Bartube depois de algumas palavras a respeito de suas qualificações contratei-o satisfeito por terem minha equipe de copistas um homem de aspecto tão singularmente sossegado que eu acreditei poder ser benéfico ao temperamento excêntrico de Turkey e o gênio explosivo de Neppers eu deveria ter informado antes que meu escritório tinha portas vai e vem de vidro fosco separando a área do escritório ocupada por meus escriturários daquela ocupada por mim dependendo do meu humor eu as deixava abertas ou fechadas optei por acomodar Bartube num canto junto às portas mas do lado em que eu ficava para ter por perto aquele homem tranquilo no caso de haver algum pequeno serviço a fazer posicionei sua mesa perto de uma pequena janela lateral naquela parte do ambiente era uma janela que originalmente dava para uns quintais sujos e umas pilhas de tijolos mas que em razão das construções subsequentes , não tinha mais qualquer tipo de vista embora permitisse a entrada de um pouco de luz a parede ficava a cerca de 30 centímetros da vidraças e a luz originava-se bem do alto por entre dois imponentes edifícios como se viesse de uma abertura muito pequena numa abóboda para que o ambiente ficasse ainda mais satisfatório adquiri um alto biombo verde que deixava Bartobi fora do meu campo de visão mas não distante da minha voz assim de algum modo uniram-se privacidade e convívio inicialmente Bartobi realizava uma quantidade extraordinária de trabalho como se há tempos estivesse faminto por algo que copiar ele parecia devorar meus documentos e não havia pausa para digestão ele trabalhava dia e noite copiando a luz do sol e a luz da vela sua dedicação deveria deixar-me bastante satisfeito uma vez que ele era assás laborioso mas ele escrevia em silêncio de maneira mecânica e apática evidentemente é parte indispensável do trabalho de um escriturário verificar a correção de sua cópia palavra por palavra quando há dois ou mais escriturários no escritório eles se ajudam nessa revisão enquanto um lê a cópia em voz alta o outro confere com o original é uma tarefa muito chata cansativa e demorada posso imaginar que para pessoas de sangue quente esse trabalho beire ou intolerável não consigo imaginar por exemplo que o fogoso poeta Byron teria se sentado de bom grado com Bartobi para conferir um documento legal de digamos 500 páginas escritas em letras nildas de vez em quando na pressa do dia a dia eu mesmo tinha o hábito de ajudar na comparação de documentos menores chamando Turkey ou Neppers para fazê-los comigo um dos meus objetivos ao deixar Bartobi tão próximo de mim atrás do biombo era o de valer-me de seus serviços nessas ocasiões triviais foi creio no terceiro dia de trabalho dele comigo e antes de surgir qualquer necessidade de que sua própria escrita fosse examinada que por estar muito apressado para finalizar um pequeno serviço sobre minha responsabilidade chamei Bartobi repentinamente apressado e com a natural expectativa de ser atendido prontamente sentei-me com a cabeça curvada sobre o original em minha mesa e estendi a mão direita para o lado alcançando nervosamente a cópia de maneira que Bartobi pudesse apanhá-la assim que emergisse de seu isolamento e começasse a trabalhar sem qualquer demora era nessa exata era nessa exata posição que eu me encontrava quando chamei-o dizendo rapidamente o que queria que ele fizesse mas precisamente checar um pequeno documento comigo imagine minha surpresa ou melhor minha consternação quando sem se mover de sua privacidade Bartobi respondeu num tom de voz singularmente suave e firme prefiro não fazer sentei-me no mais absoluto silêncio durante alguns instantes tentando recompor meu abalado raciocínio de imediato ocorreu-me que eu tinha sido enganado por meus ouvidos ou que Bartobi não tinha compreendido o que eu quisera dizer fiz novamente o pedido no tom mais claro que consegui mas a resposta anterior veio com a mesma clareza prefiro não fazer prefere não fazer repeti levantando-me alterado e cruzando a sala a passos largos o que você quer dizer com isso você está maluco quero que você me ajude a comparar esta folha aqui tome empurrei o papel em sua direção prefiro não fazer disse olhei para ele firmemente sua expressão era tranquila seus olhos cinzentos calmos e opacos nenhuma anesga de preocupação o afetava se houvesse o menor sinal de inquietação raiva impaciência ou impertinência em suas maneiras em outras palavras se houvesse qualquer coisa ordinariamente humana a respeito dele não havia dúvidas de que eu deveria ter expulsado do escritório violentamente mas naquelas circunstâncias eu pensaria antes em jogar porta fora o meu busto de cícero em gesso branco fiquei olhando para Bartogh por uns instantes enquanto ele continuava com a sua própria cópia e voltei a sentar-me em meu lugar isso é muito estranho pensei qual seria a melhor coisa a se fazer mas eu estava atrasado com o meu trabalho optei por esquecer a questão naquele instante reservando-a para um tempo livre então chamei Neppers da outra sala e o documento foi rapidamente checado alguns dias depois disso Bartogh concluiu quatro longos documentos quadruplicatas de um testemunho de uma semana de duração tomado diante de mim no Supremo Tribunal era preciso conferi-los era um processo importante e era imperativo que houvesse grande precisão no trabalho com tudo pronto chamei Cherky Neppers e Janjernet da sala ao lado pensando em distribuir as cópras entre os meus quatro funcionários e ler a partir do original consequentemente Cherky Neppers e Janjernet sentaram-se em fila cada um com seu documento em punho quando chamei Bartobi para se unir a esse interessante grupo Bartobi depressa estou esperando ouvi os pés da sua cadeira arrastando-se lentamente no chão sem tapete e ele apareceu a seguir ficando de pé a entrada do seu erimitério o que deseja perguntou ele calmamente as cópias as cópias disse eu apressado vamos examiná-las aqui e alcancei-lhe a quarta cópia prefiro não fazer disse ele desaparecendo tranquilamente atrás do biombo por alguns instantes vi me transformando numa estátua de sal parado diante da fileira de funcionários sentados depois de me recuperar avancei em direção ao biombo e exigi que ele me explicasse a razão para tal extraordinária conduta por que você se recusa prefiro não fazer com qualquer outro homem eu teria ficado imediatamente irado desdenhado tudo que viesse a ser dito e enxotado de maneira desrespeitosa de perto de mim mas havia algo em relação a Bartobi que não apenas me desarmava estranhamente como de um modo maravilhoso tocava-me e desconcertava-me comecei a argumentar com ele são suas próprias cópias a que estamos prestes a examinar isso vai poupar trabalho a você porque uma única checagem vai dar por finalizado seus quatro documentos sempre fazemos isso é dever de cada escriturário ajudar a conferir sua própria cópia não é assim? você não vai falar nada? responda prefiro não responder replicou ele num tom suave tive a impressão de que enquanto eu estivera dirigindo-lhe a palavra ele refletira cuidadosamente sobre cada uma de minhas declarações compreendera completamente seus significados e não pudera contrariar a conclusão irresistível mas ao mesmo tempo alguma consideração superior prevalecera e ele acabara respondendo daquela maneira você está decidido então a não cumprir com minha solicitação uma solicitação usual e de bom senso rapidamente ele deu a entender que dessa vez meu julgamento estava perfeito sim sua decisão era irreversível não são raros casos em que um homem intimidado de uma maneira irracional e sem precedentes tem as suas crenças mais básicas abaladas ele começa aparentemente a supor de modo vago que por mais maravilhosas que possam ser toda justiça e toda razão estão do outro lado consequentemente se há quaisquer pessoas desinteressadas presentes ele se vira para elas em busca de algum reforço para o seu próprio pensamento hesitante turkey disse eu o que você pensa disso não estou certo com todo respeito senhor disse turkey com seu tom mais brando eu acredito que o senhor está com a razão neppers disse eu o que você acha disso acho que eu deveria expulsá-lo do escritório o leitor mais atento vai perceber que por ser de manhã a resposta de turkey estava formulada em termos educados e tranquilos enquanto que neppers responde de modo mal-humorado ou para utilizar uma expressão anterior os ataques de maus genes de neppers tinha começado e os de turkey tinha terminado ginger net disse eu buscando obter o máximo de votos a meu favor o que você pensa disso eu acho senhor que ele é meio maluco respondeu ginger com um sorrisinho no canto da boca você ouviu o que eles disseram disse eu virando-me em direção ao biombo vem até aqui e cumpra o seu dever mas ele não deu qualquer resposta refleti por um instante em profunda perplexidade mais uma vez os negócios me apressavam decidi novamente adiar a consideração deste dilema para o meu tempo livre com algum trabalho conseguimos examinar os documentos sem bartoli embora a cada uma ou duas páginas chanque respeitosamente opinasse que esse tipo de procedimento era bastante fora do normal enquanto neppers contorcendo-se em sua cadeira com um nervosismo despéptico remoia entre os dentes ceifados maledicências contra o idiota teimoso atrás do biombo de sua parte essa era a primeira e última vez que ele neppers faria o trabalho de outro homem sem receber por isso enquanto isso bartobi permanecia sentado em seu canto indiferente a tudo que não fosse seu próprio e peculiar trabalho ali alguns dias se passaram com um escriturário dedicado a outra tarefa prolongada sua última conduta memorável fez com que observasse seus modos atentamente notei que ele nunca saia para almoçar na verdade ele nunca ia a lugar algum também não me lembro de tomar conhecimento de sua vida fora do meu escritório ele era uma sentinela perpétua naquele canto aproximadamente às 11 horas da manhã no entanto percebi que Jane Janette aproximava-se da abertura do biombo de Bartobi como se houvesse sido chamado até ali por um gesto que não podia ser visto por mim de onde eu me encontrava o menino então saia do escritório fazendo tilintar algumas moedas e reaparecia com um punhado de bolinhos de gengibre que entregava no emitério em troca recebia dois dos bolinhos pelo trabalho então ele se alimenta de bolinhos de gengibre pensei nunca faz uma refeição de verdade por assim dizer ele deve ser vegetariano então mas não ele nunca come sequer vegetais não come nada além de bolinhos de gengibre meu pensamento então se perdeu imaginando os prováveis efeitos que se alimentar apenas de bolinhos de gengibre provocam na constituição humana os bolinhos de gengibre tem esse nome porque contém gengibre como um de seus principais ingredientes o que lhes dá o sabor peculiar agora o que era gengibre uma coisa quente picante Bartobi era quente e picante de maneira alguma então o gengibre não tinha qualquer efeito em Bartobi ele provavelmente preferia que não tivesse nada irrita tanto uma pessoa séria quanto uma resistência passiva se o indivíduo afrontado não for de um temperamento desumano e o que resiste perfeitamente inofensivo em sua passividade então nos melhores humores do primeiro ele vai se esforçar caridosamente por interpretar com sua imaginação o que se mostra impossível de ser esclarecido por seu julgamento ainda assim na maior parte do tempo eu observava Bartobi e seus modos pobre sujeito pensei eu ele não tem a intenção de fazer mal algum está claro que não pretende ser insolente sua aparência evidencia suficientemente que suas excentricidades são involuntárias ele me é útil me dou bem com ele se eu demiti-lo ele pode acabar com algum empregador menos generoso sendo maltratado e talvez miseravelmente levado a passar fome sim aqui eu consigo obter uma deliciosa autoaprovação sem muito custo poder auxiliar Bartobi agradá-lo em sua estranha teimosia vai me custar nada ou muito pouco enquanto que eu reservo em minha alma o que futuramente pode vir a ser um doce consolo para minha consciência mas esse estado de espírito não estava invariavelmente comigo a passividade de Bartobi às vezes me irritava eu me sentia estranhamente disposta a provocar uma nova oposição de sua parte para arrancar alguma fagulha de raiva dele a que eu pudesse responder da mesma forma mas era o mesmo que tentar fazer fogo esfregando o nós nos dois dedos numa barra de sabão Whindersson uma tarde porém fui dominado por um impulso diabólico e sucedeu-se a seguinte cena Bartobi disse eu quando todos esses documentos estiverem copiados vou checá-los com você prefiro não fazer como assim você certamente não pretende insistir nessa teimosia caprichosa nenhuma resposta abri as portas duplas perto de mim virei-me para Turkey e Neppers exclamei nervoso Bartobi diz pela segunda vez que não vai examinar seus papéis o que você pensa disso Turkey era uma tarde e é importante lembrar Turkey estava sentado queimando como uma cadeira a careca fumegando as mãos vagueando entre seus papéis repletos de borrões o que eu penso disso rugiu Turkey penso que vou simplesmente entrar atrás desse biombo e deixá-lo de olho roxo dizendo isso Turkey levantou-se e ergueu os braços como um pugilista ele estava a caminho de cumprir sua promessa quando detive assustado com o efeito de incitar inadvertidamente sua combatividade depois do almoço sente-se Turkey eu disse e ouça o que Neppers tem a dizer o que você pensa disso Neppers não seria plenamente justificável que eu dispensasse Bartobi imediatamente perdoe-me mas isso é uma decisão que cabe apenas ao senhor considero sua conduta deveras em comum e realmente injusta em relação a Turkey e a mim mas também pode ser apenas uma excentricidade passageira ah exclamei então você mudou estranhamente de ideia você agora fala nele de modo bastante gentil tudo cerveja gritou Turkey a gentileza é efeito da cerveja Neppers e eu almoçamos juntos hoje o senhor pode ver como eu estou gentil senhor posso ir deixá-lo de olho roxo refere-se a Bartobi suponho não hoje não Turkey respondi por favor abaixe os punhos fechei as portas e voltei a me aproximar de Bartobi senti mais incentivos incitando-me a seguir meu destino eu ardia por ser contrariado novamente lembrei-me de que Bartobi nunca saía do escritório Bartobi falei GingerNet está aqui preciso que você vá até os correios está bem era uma caminhada de menos de três minutos veja se chegou algo para mim prefiro não ir você não vai prefiro não cambaleei até a minha mesa e sentei-me pensando seriamente minha cega determinação retornara haveria alguma outra coisa que pudesse provocar uma nova rejeição por parte desse infeliz e miserável indivíduo meu funcionário o que mais há de perfeitamente razoável que ele certamente se recusará a realizar Bartobi sem resposta Bartobi chamei num tom mais alto sem resposta Bartobi o rei como um fantasma submetido às leis da invocação mágica ao terceiro chamado ele apareceu à entrada do seu elimitério vá à sala ao lado e peça a Neppers para vir falar comigo prefiro não ir disse de modo respeitoso e lento desaparecendo calmamente muito bem Bartobi falei em voz baixa num tom calmo e serenamente grave declarando o propósito inalterável de alguma retribuição terrível muito perto de ocorrer naquele momento eu de certa maneira pretendia algo do gênero mas como se aproximava do meu horário de almoço achei melhor vestir meu chapéu e voltar para casa naquele dia sofrendo de muita perplexidade e angústia deveria eu admitir a conclusão era que tudo aquilo havia em pouco tempo se tornado um fato cotidiano em meu escritório que um jovem escriturário pálido pálido que atendia pelo nome de Bartobi tinha uma mesa lá que ele fazia cópias para mim pelo valor normal de 4 centavos por página sem palavras mas que ele estava permanentemente isento de conferir o trabalho feito por ele sendo essa tarefa transferida para Turkey e Nappers em consideração sem dúvida a agudeza superior dos dois além disso o dito Bartobi em hipótese alguma era enviado em qualquer tipo de serviço trivial fora do escritório e que mesmo que lhe fosse solicitado fazer algo do gênero normalmente ficava claro que ele preferia não fazer em outras palavras que simplesmente se recusava a fazer conforme os dias se passavam fui ficando consideravelmente mais tranquilo em relação a Bartobi sua constância seu comedimento sua produtividade incessante exceto quando ele optava por sonhar acordado atrás do seu biombo seu absoluto silêncio e seu comportamento inalterável sob qualquer circunstância fazia dele uma aquisição valiosa o mais importante de tudo era o seguinte ele estava sempre lá era o primeiro a chegar pela manhã permanecia durante o dia e a noite era o último a sair eu tinha uma confiança singular em sua honestidade acreditava que meus documentos mais preciosos estavam perfeitamente a salvo em suas mãos algumas vezes no entanto eu não podia evitar nem mesmo pela salvação da minha alma repentinas crises espamódicas de raiva contra ele porque era extremamente difícil levar em consideração todo o tempo aquelas estranhas peculiaridades os privilégios e as concessões sem precedentes que formavam as condições tácitas sob as quais Bartobi continuava em meu escritório vez ou outra na ânsia de apressar o trabalho eu inadvertidamente pedia a Bartobi num tom breve e seco que ele digamos colocasse o dedo no nó de um pedaço de fita vermelha com a qual eu estava amarrando alguns documentos evidentemente de trás do biombo era certo que se ouvir a resposta de sempre prefiro não fazer e então como poderia uma criatura humana com as fraquezas inerentes a nossa natureza privar-se de exclamar amargamente diante de tamanha perversidade tamanha irracionalidade entretanto cada negativa desse tipo que o recebia apenas tendia a diminuir a probabilidade de que eu repetisse a inadvertência aqui é preciso dizer que conforme o costume da maioria dos homens de leis que tem seus escritórios em edifícios desamente habitados havia várias chaves para minha porta uma ficava com uma mulher que vivia no sótão era ela quem fazia uma faxina semanal e diariamente varria e tirava o pó de minhas salas outra chave ficava com por uma questão de conveniência a terceira ou algumas vezes carregava em meu próprio bolso a quarta eu não sabia quem possuía então numa manhã de domingo calhei de ir à igreja da trindade para ouvir um célebre pregador como cheguei muito cedo ao local pensei em ir até meu escritório por sorte tinha a chave comigo mas ao colocá-la na fechadura notei que do outro lado algo impedia sua entrada bastante surpreso chamei em voz alta foi quando para minha consternação uma chave virou lá dentro e avançando seu rosto magro em minha direção e segurando a porta entreaberta surgiu a imagem de Bartobi em mangas de camisa e estranhamente desanimado dizendo em voz baixa que sentia muito mas que estava profundamente ocupado naquele momento e que preferia não permitir a minha entrada e mais uma ou duas palavras ele ainda acrescentou que talvez fosse melhor que eu desse duas ou três voltas no quarteirão depois do que ele provavelmente teria concluído o que estava fazendo agora a aparência totalmente inesperada de Bartobi assombrando meu escritório numa manhã de domingo com seu cortês desleixo cadavérico ainda que firme e calmo teve um efeito tão estranho sobre mim que eu imediatamente afastei-me da minha própria porta e fiz como ele desejava mas não sem uma forte revolta impotente contra a educada arrogância desse escriturário incompreensível na verdade foi principalmente sua incrível delicadeza que não apenas me desarmou como aparentemente castrou-me porque eu considero castrado um homem que permite tranquilamente que seu funcionário lhe dê ordens e diga-lhe para retirar-se do seu próprio imóvel além do mais fui invadido por um enorme desconforto ao pensar no que Bartobi poderia estar fazendo em meu escritório em mangas de camisa e também em total desalinho numa manhã de domingo estaria acontecendo algo errado? negativo isso estava fora de questão não se podia pensar por um segundo sequer que Bartobi fosse uma pessoa imoral mas o que poderia ele estar fazendo ali? copiando? negativo novamente quaisquer que pudessem ser suas excentricidades Bartobi era eminentemente uma pessoa do maior decoro ele seria o último homem a sentar-se na sua mesa em qualquer estado minimamente próximo da nudez além disso era domingo e havia alguém Bartobi que impedia a suposição de que ele violaria as propriedades do dia em qualquer ocupação profana entretanto eu não tinha conseguido me tranquilizar e cheio de uma curiosidade incansável ao menos retomei a porta rapidamente enfiei a minha chave abri a fechadura e entrei no escritório Bartobi não estava à vista olhei ansiosamente ao redor espiei atrás de um biombo mas era claro que ele não estava mais ali examinando o local mais cuidadosamente supus que por um período de tempo indefinido Bartobi provavelmente comera vestira-se e dormira em meu escritório e tudo isso sem prato espelho ou cama o assento estofado de um velho sofá desconjuntado num canto dava a leve impressão de que um corpo magro havia se deitado ali enrolado embaixo de sua mesa encontrei um cobertor sobre a grelha da lareira vazia uma lata de graxa e uma escova numa cadeira uma bacia com sabão e uma toalha áspera num jornal migalhas de bolo de gengibre e um pedaço de queijo sim pensei é bastante evidente que Bartobi via fazendo dali o seu lar seu quarto celibatário então um momento tomou imediatamente o meu pensamento que miseráveis falta de amigos e solidão se revelaram naquele instante sua pobreza é imensa mas sua solidão que terrível pense nisso num domingo Austriti é tão deserto como Petra e todas as noites de todos os dias são um imenso vazio e até este prédio que nos dias de semana reverbera vida e produtividade a noite ecoa de tão absolutamente vazio e fica abandonado durante todo o dia de domingo e é aqui que Bartobi faz seu lar o único espectador de uma solidão que ele já viu populosa uma espécie de Mário inocente e transformado meditando sobre as ruínas de Catargo pela primeira vez em minha vida fui tomado por um sentimento de opressiva e doida melancolia antes eu jamais havia sentido qualquer coisa além de uma tristeza meio desagradável o laço comum da humanidade fez com que eu fosse atingido por um irresistível desalento uma melancolia fraternal pois tanto eu quanto Bartobi éramos filhos de Adão lembrei-me das sedas cintilantes e dos rostos luminosos que eu havia visto naquele dia em roupas de gala deslizando como cisneis pelo Mississipi da Broadway comparei-os com o pálido escriturário e pensei comigo mesmo a felicidade corteja a luz então acreditamos que o mundo é alegre o sofrimento esconde-se à distância então supomos que não haja sofrimento esses tristes pensamentos que mera sem dúvida de uma mente doente tola levaram a outras reflexões especiais essas a respeito das excentricidades de Bártube paravam sobre mim pressentimentos de estranhas descobertas a silhueta pálida do escriturário surgia estendida entre estranhos que não se importavam com ele envolvida em um sudário gelado repentinamente senti-me atraído até a escrivania fechada de Bártube com a chave em evidência à esquerda da fechadura não era minha intenção prejudicá-lo nem buscar saciar uma curiosidade desalmada pensei além disso a escrivania é minha assim como o que ela contém logo posso atrever-me a revistá-la tudo estava arrumado metodicamente com os papéis guardados à mão os escaninhos eram fundos e ao remover os arquivos de documentos tateei em todos os compartimentos então senti algo ali e tirei-o para fora era um velho lenço colorido pesado e amarrado em forma de trouxinha abri-o e vi que eram suas economias então relembrei todos os mistérios silenciosos que eu havia notado no homem recordei que ele apenas falava para dar respostas que embora nos intervalos ele tivesse um bom tempo para si mesmo eu nunca ouvira lendo não nem sequer um jornal que ele ficava longos períodos de pé olhando para fora de sua pálida janela atrás do biombo com vista para a parede de tijolo sem vida eu tinha certeza de que ele jamais ia a qualquer refeitório ou restaurante enquanto que seu rosto pálido indicava claramente que ele nunca bebia cerveja como turkey ou mesmo chá ou café como outros homens que ele nunca ia a qualquer lugar em especial que eu soubesse jamais saía para a caminhada exceto a verdade no caso em questão que declinara dizer que era ou de onde vinha ou mesmo se tinha algum parente no mundo que apesar de ser tão magro e pálido nunca reclamava de doença e acima de tudo lembrei-me de uma certa expressão inconsciente de como definir combalia altivez pode-se dizer ou uma certa reserva austera de sua parte que me influenciara positivamente quanto a aceitar as suas excentricidades quando temi pedir-lhe para fazer a menor das tarefas para mim ainda que por sua longa e contínua imobilidade atrás do biombo eu pudesse dizer que ele devia estar parado de pé numa daquelas suas sessões de contemplação da parede sem vida ao relembrar todas essas coisas e compará-las com o fato recém-descoberto de que ele fizera de meu escritório sua residência fixa e lar e sem esquecer de seus caprichos mórbidos ao relembrar isso tudo um sentimento de prudência começou a tomar conta de mim minhas primeiras minhas primeiras reações haviam sido de uma pura melancolia e sincera piedade mas na proporção em que a situação miserável de Bartóby crescia em minha imaginação aquela mesma melancolia transformava-se em medo e a piedade em repulsa é tão verdadeiro como o terrível que até certo ponto a ideia ou a visão do sofrimento traz à tona nossos melhores sentimentos mas em alguns casos especiais isso para de ocorrer quando esse ponto é ultrapassado engana-se quem diz que isso se deve invariavelmente ao egoísmo inerente ao coração humano provém antes de uma certa desesperança de curar uma doença orgânica e grave para um ser sensível a piedade não raramente se converte em dor e quando se percebe finalmente que tal piedade não leva a um auxílio eficaz o bom senso obriga a alma a livrar-se dela o que eu vi naquela manhã convenceu-me de que o escriturário era vítima de uma doença mental inata e incurável eu poderia oferecer compaixão ao seu corpo mas não era seu corpo que lhe doía era sua alma que sofria e a sua alma eu não conseguia alcançar não consegui cumprir meu objetivo de ir à igreja da trindade naquela manhã de algum modo tudo que eu havia visto me incapacitara momentaneamente de ir a uma igreja caminhei em direção a minha casa pensando no que eu faria com Bártube finalmente decidi-me faria calmamente algumas perguntas na manhã seguinte a respeito de sua história e etc e se ele então se recusasse a respondê-las aberta e reservadamente e eu supus que ele preferiria não respondê-las eu lhe daria uma nota de 20 dólares além de qualquer quantia que pudesse dever a ele e diria que seus serviços não eram mais necessários mas que se eu pudesse ajudá-lo de qualquer outra maneira ficaria feliz em fazê-lo especialmente se ele desejasse retornar para sua terra de origem qualquer que fosse eu ajudaria de bom grado com o pagamento das despesas além disso se depois de voltar para casa ele algum dia precisasse de ajuda uma carta de sua parte certamente receberia a resposta chegou a manhã seguinte Bártube falei chamando-o gentilmente por trás do seu biombo sem resposta Bártube falei de modo ainda mais gentil vem aqui não vou pedir-lhe que faça qualquer coisa que você prefira não fazer apenas desejo falar-lhe com isso ele surgiu silenciosamente diante de mim você pode dizer-me Bártube onde nasceu prefiro não dizer você me contaria alguma coisa sobre a sua vida prefiro não contar mas qual objeção razoável você pode ter quanto a falar comigo Bártube eu me considero seu amigo não olhou para mim enquanto eu falava mas manteve o olhar fixo no busto de Cícero que do modo como me encontrava sentado estava exatamente atrás de mim cerca de 15 centímetros acima da minha cabeça qual é a sua resposta Bártube perguntei depois de esperar um tempo considerável por uma manifestação de sua parte durante o qual sua fisionomia manteve-se imóvel a não ser por um levíssimo tremor de sua boca pálida no momento prefiro não responder falou retirando-se em seguida para o seu canto admito que foi uma fraqueza da minha parte mas seu comportamento nessa ocasião irritou-me ele não apenas parecia esconder um certo desdém com sua perversidade denotou certa ingratidão de sua parte considerando a complacência que ele vinha recebendo de mim mais uma vez sentei-me ruminando sobre o que eu deveria fazer mortificado que estava por seu comportamento e decidido que estiver a dispensá-lo quando entrei no escritório eu entretanto sentia uma alteração supersticiosa nos batimentos do coração que me impedia de executar o meu objetivo e fazia com que me sentisse cruel caso atrevesse-me a dizer uma única palavra dura contra o mais infeliz dos seres humanos por fim puxei minha cadeira amigavelmente para trás do seu biombo sentei-me e disse Bartobi não se preocupe então em contar-me sua história mas deixe-me pedir-lhe como um amigo a seguir tanto quanto seja possível a rotina desse escritório diga que você ajudará a revisar documentos amanhã e depois em resumo diga que dentro de um ou dois dias você começará a ser um pouco razoável diga Bartobi recentemente prefiro não ser um pouco razoável foi sua suave e cadavérica resposta foi quando as portas vai e vem se abriram e Nepers aproximou-se parecia estar sofrendo por conta de uma noite mais mal dormida do que o normal em razão de uma indigestão mais severa do que o normal ele entreouviu aquelas últimas palavras ditas por Bartobi prefere é disse Nepers cerrando os dentes eu sei o que preferiria para ele se eu fosse o senhor dirigiu-se a mim eu sei o que eu prefiro para esta mula teimosa o que é senhor diga-me que ele prefere não fazer desta vez Bartobi não mexeu um músculo senhor Nepers falei prefiro que o senhor se retire neste momento de algum modo ultimamente eu tinha me deixado utilizar involuntariamente o verbo preferir em todos os tipos de ocasiões não exatamente adequadas e tremi ao pensar que meu contato com o escriturário já havia afetado seriamente minhas faculdades mentais e que outras e mais profundas aberrações a conveniência ainda poderia produzir esta apreensão não deixou de ser eficaz na minha decisão por medidas sumárias enquanto Neper se afastava muito azedo e irritado Cherky aproximava-se tranquila e respeitosamente com o devido respeito senhor falou eu ontem estava pensando sobre Bartobi e acredito que se ele preferisse tomar uma boa cerveja todos os dias ficaria em forma mais facilmente e ajudaria com a revisão dos documentos então você também pegou o verbo falei levemente empolgado com o devido respeito que verbo senhor perguntou Cherky respeitosamente amontoando-se no exíguo espaço atrás do biombo e ao fazê-lo forçando-me a empurrar o escriturário que verbo senhor eu prefiro ficar sozinha aqui disse Bartobi como se estivesse ofendido por ter sua privacidade invadida é este o verbo Cherky falei é este ah preferir ah sim um verbo esquisito eu pessoalmente nunca o utilizo mas senhor como eu estava dizendo se ele preferisse Cherky interrompi você pode se retirar por gentileza ah certamente senhor se o senhor assim preferir quando ele empurrou a porta vai e vem para sair Nepper da sua mesa deu uma olhada em minha direção e perguntou-me se eu preferiria que um certo documento fosse copiado em papel azul ou branco ele sequer acentuou ironicamente o preferia ficou claro que simplesmente havia escapado de sua boca pensei comigo mesmo que eu definitivamente precisava livrar-me de um homem demente que já havia um certo grau virado as línguas e quem sabe a cabeça dos meus funcionários e até mesmo a minha mas considerei mais prudente não fazê-lo imediatamente no dia seguinte percebi que Bartube não fizera nada além de ficar parado de pé diante de sua janela contemplando sua parede sem vida questionado sobre o porquê não estava escrevendo respondeu que decidira não mais escrever por quê mas o que é isso agora o que vem a seguir exclamei não vai mais escrever não mais e qual é a razão o senhor mesmo não vê a razão respondeu ele com indiferença encarei-o fixamente e percebi que seus olhos pareciam sombrios e vidrados ocorreu-me imediatamente que sua aplicação sem precedentes de copiar ao lado de sua janela pouco iluminada nas suas primeiras semanas comigo poderia ter prejudicado sua visão temporariamente isso me deixou comovido dei-lhe minhas condolências disse-lhe que evidentemente ele fizera bem de se abster de escrever durante um tempo e encorajei-o a aproveitar aquela oportunidade para exercitar-se saudavelmente ao ar livre isso no entanto ele não fez alguns dias após o ocorrido na ausência dos meus outros funcionários eu estando muito apressado para despachar algumas cartas pelo correio pensei que por não ter nada mais a fazer Bartobi certamente seria menos inflexível do que o normal e levaria aquelas cartas ao correio mas ele simplesmente negou-se a fazê-lo então inconvenientemente fui eu mesmo postá-las passaram-se dias eu não era capaz de dizer-se os olhos de Bartobi haviam melhorado ou não eu achava que sim aparentemente mas quando lhe perguntei ele não concedeu qualquer resposta de qualquer modo ele não fazia mais cópias finalmente em resposta a meus pedidos informou-me de que desistira permanentemente de fazer cópias o que? exclamei mesmo que seus olhos recuperem-se inteiramente fique melhores do que nunca você não vai mais fazer cópias desistir de fazer cópias respondeu retirando-se ele permaneceu como sempre feito um ornamento em meu escritório não ele tornou-se ainda mais um ornamento do que antes como se isso fosse possível o que poderia ser feito ele não fazia nada no escritório porque deveria permanecer lá o fato é que ele havia então se tornado um peso morto para mim não apenas tão inútil como um colar mas também difícil de manter ainda assim eu sentia por ele falo menos do que a verdade quando digo que seu modo de ser provocava meu desconforto se ele ao menos tivesse citado o nome de um amigo ou parente eu lhes teria escrito e pedido que levassem um pobre rapaz para algum retiro conveniente mas ele parecia sozinho absolutamente sozinho no universo um náufrago no meio do Atlântico por fim necessidades ligadas ao meu negócio tiranizaram sobre quaisquer outras considerações do modo mais delicado que consegui disse a Bartube que num prazo de seis dias ele deveria deixar o escritório incondicionalmente avisei-lhe que deveria providenciar neste intervalo uma nova morada ofereci-me para ajudar-lhe nesta empreitada se ele desse o primeiro passo em direção à mudança e quando você finalmente estiver fora daqui Bartube acrescentei cuidarei para que você não fique totalmente desamparado lembre-se seis dias a contar de hoje ao final do prazo determinado espiei atrás do biombo e que surpresa Bartube estava lá abotuei o casaco e em pertiguei-me caminhei lentamente em sua direção toquei-lhe no ombro e disse chegou a hora você precisa deixar este escritório sinto muito por você aqui está algum dinheiro mas você deve ir embora prefiro não ir respondeu ainda virado de costas para mim você deve ir ele permaneceu em silêncio eu tinha então uma confiança ilimitada na simples honestidade deste homem ele frequentemente devolvia me centavos estiles que eu costumava deixar cair no chão uma vez que sou bastante descuidado ao abotuar minhas camisas a medida que se seguiu não poderá então ser considerada como extraordinária Bartube disse eu devo-lhe doze dólares por conta do seu serviço aqui estão trinta e dois os vinte descendentes são seus você os aceitará estendi as notas em sua direção mas ele não se mexeu vou deixá-los aqui então disse colocando as notas debaixo de um peso de papel sobre a mesa apanhei o meu chapéu e a minha bengala e caminhando para a porta virei-me tranquilamente e acrescentei depois de retirar as suas coisas do escritório Bartube você evidentemente trancará a porta já que todo mundo já foi para casa com exceção de você e por favor deixe a sua chave debaixo do capacho para que eu possa pegá-la pela manhã provavelmente não o verei de novo então adeus se no futuro em sua nova morada eu puder de ser útil de alguma maneira não deixe de me avisar por carta adeus Bartube vai em paz mas ele não disse uma palavra e resposta como a última coluna de um templo em ruínas ele permaneceu de pé mudo e solitário no meio da sala deserta enquanto eu caminhava pensativo de volta para casa minha vaidade sobrepujou minha piedade eu não podia deixar de me orgulhar do modo magistral como conseguira livrar-me de Bartube digo magistral e é assim que deve parecer-se para qualquer pensador imparcial a beleza do meu procedimento parecia estar em sua perfeita tranquilidade não houve ameaças vulgares bravatas de qualquer espécie intimidações coléricas vai e vens pela sala ou gritos e empurrões exigindo que Bartube pegasse sua tralha e fosse embora nada do gênero sem levantar a voz ordenando que Bartube partisse como poderia fazer alguém menos talentoso concluí que ele deveria partir e partindo desse princípio elaborei tudo que precisava ser dito quanto mais eu pensava no meu procedimento mas ficava encantado com ele entretanto na manhã seguinte ao despertar tinha minhas dúvidas de algum modo o sono havia dissipado a vaidade um dos momentos mais frescos e sábios na vida de um homem é logo depois que ele acorda pela manhã meu procedimento parecia-me mais perspicaz do que nunca mas apenas na teoria como resultaria na prática aí é que estava o problema era um pensamento verdadeiramente bonito concluir pela partida de Bartube mas afinal aquela conclusão era apenas minha e não de Bartube o ponto principal não era que eu tinha de concluir que ele devia deixar-me mas se ele preferiria fazê-lo ele era mais um homem de preferências do que de conclusões depois do de jejum caminhei até o centro da cidade pensando nos prós e contras ora eu pensava que teria sido um fracasso miserável e que Bartube estaria em meu escritório como sempre ora parecia certo que eu veria sua cadeira vazia então segui andando de um lado para o outro na esquina da Broadway com o canal Street vi um grupo bastante empolgado discutindo com entusiasmo aposto que ele não vai disse uma voz quando passei não vai apostado falei mostro seu dinheiro eu estava colocando instintivamente a mão em meu bolso para mostrar a minha parte quando me lembrei que era dia de eleição a conversa que eu entre ouvira não tinha nada a ver com Bartube mas com o sucesso ou insucesso de algum candidato à prefeitura com o estado de espírito inquieto eu havia aparentemente imaginado que toda Broadway dividia minha expectativa e debatia comigo a minha pergunta seria adiante bastante grato pelo fato de que o barulho da rua havia ocultado minha distração momentânea como pretendia cheguei à porta do meu escritório mais cedo do que de costume fiquei escutando do lado de fora por um instante tudo estava parado ele não devia estar mais ali tentei abrir a maçaneta a porta estava trancada sim o meu procedimento havia funcionado perfeitamente ele realmente deveria ter desaparecido ainda assim uma certa melancolia confundiu-se com o meu sentimento de vitória quase lamentei meu sucesso estupendo estava tateando sobre o capacho à procura da chave que Bartobi deveria ter deixado ali para mim quando acidentalmente meu joelho bateu contra a porta produzindo um ruído em resposta veio uma voz de dentro ainda não estou ocupado era Bartobi fui fulminado por um instante fiquei com um homem que com cachimbo na boca foi morto numa tarde de céu claro há muito tempo na virgília atingido por um raio de verão ele morreu em sua própria janela aberta e permaneceu encostado diante da deliciosa tarde quente até que alguém o tocou e ele caiu ainda aqui murmurei afinal mais uma vez obedecendo a impressionante ascendência que o impenetrável escriturário tinha sobre mim e da qual eu não conseguia escapar completamente apesar da minha irritação desci lentamente as escadas e saí para a rua enquanto caminhava em volta do quarteirão pensei no que deveria fazer a seguir quanto a essa confusão sem precedentes expulsá-lo literalmente empurrando-o para fora era algo que eu não poderia fazer afastá-lo dizendo-lhe palavras obscenas não funcionaria chamar a polícia era uma ideia desagradável mas permitir que ele obtivesse seu triunfo cadavérico sobre mim isso eu também não podia sequer cogitar o que havia ser feito ou se nada pudesse ser feito havia algo mais a concluir a respeito daquilo sim como antes eu havia concluído prospectivamente que Bartobi deveria partir então agora eu deveria retrospectivamente decidir que ele iria embora na legítima execução dessa hipótese eu deveria entrar em meu escritório muito apressado e fingindo não ver Bartobi andar diretamente contra ele como se ele fosse ar tal atitude definitivamente surtiria o efeito desejado era pouco provável que Bartobi pudesse resistir a tal aplicação da doutrina das decisões mas depois de pensar melhor o sucesso do plano pareceu bastante duvidoso decidi discutir o assunto com ele novamente Bartobi falei entrando no escritório com uma expressão severa porém tranquila estou seriamente descontente estou aflito Bartobi eu fazia outro juízo de você imaginei-o como um cavaleiro de tal gentileza que em qualquer dilema delicado como este uma simples sugestão seria suficiente em resumo uma indireta mas aparentemente estou enganado mas por que acrescentei sem disfarçar o meu espanto você sequer tocou no dinheiro apontei para as notas exatamente no lugar em que eu as havia deixado na noite anterior ele não respondeu você vai ou não vai me deixar perguntei agora num acesso de cólera aproximando-me dele eu prefiro não deixá-lo respondeu enfatizando delicadamente a palavra não que direito você tem de ficar aqui você paga algum aluguel você paga meus impostos ou essa é a sua propriedade ele não respondeu você está pronto para voltar a escrever agora seus olhos se recuperaram você poderia copiar um pequeno documento para mim esta manhã ou ajudar-me a revisar algumas linhas ou ir até o correio em suma você fará qualquer coisa que seja para justificar sua recusa em deixar este local e ele silenciosamente retirou-se para o seu canto eu agora estava num estado de ira tão grande que pensei ser prudente evitar quaisquer demonstrações de minha parte Bartobi e eu estávamos a sós lembrei-me da tragédia do desafortunado Adams e do ainda mais desafortunado coach no solitário escritório deste último e de como o pobre coach sendo terrivelmente provocado por Adams e permitindo-se atingir um alto estado de nervosismo viu-se surpreendentemente levado a cometer o seu ato fatal um ato que certamente homem algum poderia considerar mais deprorável do que o seu próprio ator ocorreu-me muitas vezes durante minhas reflexões sobre o assunto que se aquela discussão tivesse ocorrido em passeio público ou numa residência particular o desfecho seria diferente foi a circunstância de estarem a dois a sós de um escritório solitário no andar alto de um edifício inteiramente desprovido de relações domésticas humanizadoras um escritório sem tapete sem dúvida e de aparência empoeirada e desagradável deve ter sido isso que ajudou a aumentar o irritável desespero do miserável coach mas quando esse velho Adão ressentido cresceu dentro de mim e tentou-me a respeito de Bartobi eu o dominei e expulsei-o de mim como? ora simplesmente relembrando a ordem divina este é o meu mandamento amai-vos uns aos outros sim foi isso que me salvou exceto por considerações mais altas a caridade frequentemente opera como um princípio vastamente sábio e prudente uma grande proteção para quem a possui homens já cometeram assassinatos por causa de ciúme e raiva e ódio e egoísmo e orgulho espiritual mas nenhum homem do qual eu jamais tenho ouvido falar cometeu um assassinato diabólico por causa da doce caridade então o mero interesse próprio se não há melhor razão para se evocar deveria especialmente com homens de temperamento forte levar todos os seres a praticar em caridade e filantropia de qualquer modo na ocasião em que me refiro esforcei-me para sufocar meus sentimentos desasperação em relação ao escriturar interpretando sua conduta com benevolência pobre rapaz pobre rapaz pensei eu ele não é mal intencionado além disso viveu tempos difíceis merece indulgência esforcei-me também para ocupar-me imediatamente e ao mesmo tempo avaliar meu desânimo tentei acreditar que durante a manhã quando lhe parecesse agradável Bartobi de iniciativa própria surgiria de seu canto e marcharia decididamente em direção à porta mas não meia hora passada do meio dia Chuck começou a ferver derrubou seu tinteiro e transformou-se no turbulento de sempre Neppers foi tomado pelo silêncio e pela cortesia Gingerette devorou sua maçã do almoço e Bartobi continuou parado diante de sua janela em uma de suas mais profundas contemplações da parede sem vida dava para acreditar naquilo? deveria eu tomar conhecimento daquilo? naquela tarde deixei o escritório sem dirigir qualquer outra palavra a ele passaram-se alguns dias durante os quais em intervalos de folga eu dava uma olhada sobre a vontade de Edwards e sobre a necessidade de Priestley naquelas circunstâncias esses livros estimulavam os bons sentimentos pouco a pouco fui me convencendo de que meus problemas com o escriturário haviam todos sido predestinados a mim desde a eternidade e que Bartobi me havia sido designado por conta de algum propósito misterioso de uma sábia providência algo incompreensível para um simples mortal como eu sim Bartobi fique aí atrás do seu biombo pensei não vou mais persegui-lo você é tão inofensivo e silencioso como qualquer uma dessas velhas cadeiras em resumo nunca me sinto à vontade como quando sei que você está aqui ao menos eu vejo eu sinto eu compreendo o propósito predestinado da minha vida estou satisfeito outros podem ter tarefas mais relevantes a cumprir mas a minha missão neste mundo Bartobi é fornecê-lhe um escritório para que você fique pelo tempo que considerar adequado acredito que esse estado de espírito sábio e abençoado teria permanecido comigo não fosse pelas observações não solicitadas e nada generosas impostas a mim por meus amigos profissionais que visitavam meu escritório mas assim ocorre com frequência o constante atrito de mentes de pouca luz enfraquece até mesmo as melhores resoluções dos mais generosos entretanto para ser sincero quando eu refletia sobre o assunto não me parecia estranho que as pessoas que entravam no meu escritório ficassem impressionadas pela situação peculiar do incompreensível Bartobi e então ficassem tentadas a tecer observações sinistras a respeito dele algumas vezes um advogado que tivesse negócios a tratar comigo procurava-me no escritório e encontrava lá apenas o escriturário então tentando obter alguma informação precisa sobre onde eu estaria mas sem prestar atenção a conversa despropositada Bartobi permanecia imóvel no meio da sala depois de observá-lo naquela posição durante um tempo o advogado deixava o local sabendo tanto quanto antes algumas vezes quando havia consultas em curso eu o ambiente estava repleto de advogados de testemunhas com o trabalho andando a todo vapor algum homem de lei profundamente ocupado via Bartobi inteiramente desocupado e pedia-lhe que fosse até o seu escritório do homem de lei pegar alguns documentos feito o pedido Bartobi tranquilamente declinava e permanecia tão ocioso como antes nesse momento o advogado encarava o perplexo e virava-se para mim o que eu podia dizer por fim fiquei sabendo que por todo o meu círculo de conhecidos profissionais corriam boatos sobre o que estava acontecendo em relação a estranha criatura que eu mantinha em meu escritório isso me deixou deveras preocupado e quando fui assaltado pelo pensamento de que ele poderia ter uma vida muito longa e continuar ocupando minhas salas e negando minha autoridade e constrangendo meus visitantes e escandalizando minha reputação profissional e trazendo um ar sombrio ao local mantendo corpo e alma juntos até o final com suas economias porque sem dúvida ele não gastava mais do que cinco centavos por dia e no final talvez viver mais do que eu e reivindicar a posse do meu escritório por direito de ocupação perpétua conforme essas previsões obscuras tomavam mais e mais conta dos meus pensamentos com meus amigos fazendo continuamente suas cruéis observações sobre a aparição em meu escritório forjou-se em mim uma grande mudança decidi reunir todas as minhas faculdades e livrar-me para sempre daquele pesadelo intolerável entretanto antes de pensar em qualquer projeto complicado adaptado para este fim simplesmente sugeria a Bartóby a conveniência de sua partida definitiva num tom calmo e sério recomendei que ele considerasse a ideia cuidadosamente e com maturidade mas depois de ter três dias para pensar no assunto ele informou-me que sua determinação original permanecia a mesma em resumo que ele ainda preferia continuar comigo o que farei perguntei a mim mesmo abutuando meu casaco até o colarinho o que farei o que devo fazer o que a consciência diz que devo fazer com esse homem ou melhor com esse fantasma é imperativo que me livre dele ele precisa ir mas como você não pode enxotá-lo o pobre pálido passivo mortal você não enxotará uma criatura tão indefesa porta fora você não vai manchar sua honra com tamanha crueldade não 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 vou eu não posso fazer isso é preferível deixá-lo viver e morrer aqui e então sepultar seus restos na parede o que você fará então ele não pode se mover nem mesmo com toda sua argumentação subornos ele os deixa debaixo do seu próprio peso de papel sobre mesa em resumo está bastante claro que ele prefere unir-se a você então é preciso tomar uma atitude severa e eficaz o que você certamente não fará com que ele seja levado pelo colarinho por um policial e tenha sua palidez inocente condenada à prisão e com que argumentos você poderia conseguir que isso fosse feito um vadio seria ele o que ele um vadio um errante que se recusava a sair do lugar é porque ele se nega a ser um errante então que você tenta enquadrá-lo como tal isso é muito absurdo falta de meios visíveis de subsistência isso sim errado novamente porque indubitavelmente ele sustenta a si mesmo e essa é a única prova irrefutável que um homem pode apresentar a seu favor nada mais então já que ele não vai me deixar eu devo deixá-lo trocarei de escritório vou mudar-me para outro lugar e avisá-lo de que se vier encontrá-lo em minha nova sala ele será tratado como um invasor qualquer agindo como planejado no dia seguinte enviei-lhe esta mensagem considero este escritório distante demais da prefeitura o ar não é saudável em poucas palavras proponho mudar meu escritório na próxima semana e não mais necessitarei de seus serviços digo-lhe isto agora para que possa procurar um novo local ele não respondeu e nada mais foi dito no indicado contratei carros e homens e segui para o meu escritório como havia poucos móveis tudo foi retirado das salas em poucas horas durante todo o tempo o escriturário permaneceu de pé atrás do biombo o qual dei ordens para que fosse retirado por último foi removido e ao ser dobrado como imenso fólio deixou como ocupante o imóvel de um ambiente vazio fiquei de pé na entrada observando-o por um instante enquanto algo dentro de mim censurava-me entrei novamente com a mão no bolso e o coração na boca adeus bártob estou indo adeus e que deus o abençoe de alguma maneira e tome isso disse colocando algum dinheiro em sua mão mas as notas caíram no chão e então é estranho dizer afastei-me daquele de quem eu tanto quiser livrar-me estabelecido em meu novo escritório por um ou dois dias mantive a porta trancada e cada ruído de passos no corredor deixava-me sobressalto quando voltava lá depois de algum curto período de ausência parava por um momento na soleira da porta e escutava atentamente antes de enfiar a chave na fechadura mas esses medos eram desnecessário Bartobi nunca se aproximou de mim pensei que tudo estava indo bem quando fui visitado por um estranho de aparência perturbada perguntando-me se eu era a pessoa que até recentemente ocupava salas no número da Wall Street cheio de pressentimentos respondi que sim então senhor disse o estranho que se apresentou como advogado o senhor é responsável pelo homem que lá deixou ele se recusa a fazer qualquer cópia recusa-se a fazer qualquer coisa diz que prefere não fazer e recusa-se a deixar o local sinto muitíssimo senhor falei fingindo tranquilidade porém tremendo por dentro mas realmente o homem a quem o senhor faz alusão não é nada meu não tem comigo qualquer relação nem é meu aprendiz para que o senhor considere-me responsável por ele por piedade quem é ele eu certamente não tenho como informá-lo nada sei sobre ele já o contratei como copista mas há um bom tempo que ele não faz nada para mim então cuidarei dele bom dia senhor passaram-se muitos dias e não ouvi mais notícias embora eu sentisse frequentemente um impulso caridoso de ir até o local e ver o pobre Bartobi uma certa relutância não sei por que impedia-me de fazê-lo está tudo acabado a esta altura pensei finalmente após mais uma semana sem receber qualquer notícia mas ao chegar à minha sala no dia seguinte encontrei várias pessoas esperando diante de minha porta num estado de alta excitação nervosa aquele é o homem lá vem ele gritou um deles primeiro a quem eu reconheci como um advogado que me havia visitado sozinho anteriormente o senhor deve tirá-lo de lá imediatamente senhor gritou um homem corpulento entre eles avançando em minha direção o qual eu sabia ser o senhorio do número da austrit estes senhores meus inquilinos não suportam mais a situação o senhor disse apontando para o advogado já o expulsou de sua sala e agora ele insiste em assombrar todo o edifício sentado nos corrimões das escadas durante o dia e dormindo na entrada à noite todos estão preocupados clientes estão abandonando os escritórios tememos inclusive que haja grandes confusões o senhor deve fazer algo e sem demora recuei horrorizado com a torrente de reclamações e teria de bom grado trancado a porta atrás de mim em meu novo escritório em vão insisti que Bartube não era nada meu não mais do que de qualquer outra pessoa em vão que se soubesse eu era a última pessoa a ter qualquer coisa a ver com ele e eles me consideravam responsável temeroso de ver me exposto nos jornais como um dos presentes ameaçou assustadoramente pensei no assunto e disse afinal que se o advogado me concedesse uma entrevista confidencial com o escriturário em seu próprio do advogado escritório eu faria de tudo naquela tarde para livrá-los do aborrecimento de que reclamavam subindo as escadas até meu antigo escritório encontrei Bartube sentado em silêncio no corrimão do patamar o que você está fazendo aqui Bartube perguntei estou sentado no corrimão respondeu calmamente levei-o até a sala do advogado que nos deixou a sós Bartube falei você está ciente de que me provoca grande tormento ao insistir em ocupar a entrada do edifício depois de ter sido despedido do escritório sem resposta agora uma das duas coisas precisa ocorrer ou você faz alguma coisa ou algo será feito a você então a que tipo de trabalho você gostaria de se dedicar você gostaria de voltar a fazer cópias para alguém não eu prefiro não fazer qualquer mudança você gostaria de um emprego num armazém fica-se muito isolado num trabalho desses não eu não gostaria de um emprego desse tipo mas não sou exigente fica-se muito isolado gritei mas você mantém-se isolado o tempo todo prefiro não trabalhar num armazém respondeu como se para deixar aquele detalhe resolvido de uma vez que tal tomar conta de um bar não há necessidade de forçar a vista num trabalho desses eu não gostaria nem um pouco disso embora como falei antes eu não seja exigente sua rara enloquente inspirou-me voltei à carga então você gostaria de viajar pelo país cobrando contas para os comerciantes isso faria bem a sua saúde não eu preferia fazer outra coisa e o que lhe parece ir para a Europa como acompanhante para entreter jovens cavaleiros com a sua conversa agrada-lhe a ideia de modo algum isso me parece muito indefinido gosto de ser sedentário mas não sou exigente então você será sedentário gritei perdendo completamente a paciência e pela primeira vez em toda minha irritante ligação com ele tendo um acesso de fúria se você não deixar este local antes do anoitecer vou me sentir realmente tentado a deixar o local eu mesmo concluir de modo bastante absurdo sem saber que tipo de ameaça fazer para tentar transformar sua imobilidade em obediência sem esperanças em quaisquer novas tentativas decidi precipitadamente deixá-lo quando me ocorreu uma última ideia que eu já havia considerado anteriormente Bartobi falei no tom mais gentil que consegui arranjar levando em conta circunstâncias enervantes você vai embora para a casa comigo agora não para o meu escritório mas para a minha casa e permanecerá lá até que possamos decidir sobre uma solução conveniente para o seu caso com calma sim venha vamos começar a debater o assunto agora imediatamente não recentemente prefiro não fazer qualquer mudança não respondi mas consegui driblar a todos com eficácia graças a rapidez de minha fuga saí correndo do edifício corri pela Wall Street em direção a Broadway e ao pular no primeiro ônibus logo estava fora de alcance assim que consegui acalmar-me percebi claramente que agora havia feito tudo o que estava em minhas mãos tanto em relação aos pedidos do senhorio e seus inquilinos quanto ao meu próprio desejo e ao meu senso de dever para ajudar Bartobi e protegê-lo de toda perseguição agora esforçava-me para ficar inteiramente despreocupado e tranquilo e minha consciência aprovava meu esforço embora eu não houvesse sido realmente tão bem sucedida em minha tentativa como poderia desejar eu estava tão temeroso de ser novamente perseguido pelo senhorio irado e seus inquilinos desasperados que deixando meus negócios nas mãos de Nepper durante alguns dias percorri a parte alta da cidade e os subúrbios em meu cabriolet cruzei até Jarsil e Robocan e fiz visitas rápidas a Manhattanville e a Astoria na verdade praticamente vivi em meu cabriolet durante esse período quando retornei ao meu escritório que surpresa sobre a mesa estava um bilhete do senhorio abri-o com as mãos trêmulas a nota informava que o autor havia chamado a polícia e mandado Bartobi para a prisão municipal como vadio além disso como eu sabia mais sobre ele do que qualquer outra pessoa gostaria que eu fosse até o local e fizesse um relato adequado dos fatos essas notícias provocaram um efeito conflitante em mim inicialmente indignei-me mas afinal quase aprovei o que havia sido feito a disposição enérgica e sumária do senhorio levaram a adotar um procedimento pelo qual não sei se eu mesmo teria optado ainda assim em última instância dadas as circunstâncias peculiares parecia ser o único plano cabível como fiquei sabendo mais tarde o pobre escriturário quando soube que seria levado à prisão municipal não ofereceu a menor resistência mas aquiesceu silenciosamente em seu modo pálido e imóvel alguns dos espectadores misericordiosos e curiosos uniram-se ao grupo liderada por um dos policiais de braços dados com Bartob a procissão silenciosa seguiu seu caminho através de todo o barulho calor e alegria das ruas vibrantes da tarde no mesmo dia em que recebi o bilhete fui até a prisão municipal procurei pelo oficial responsável disse qual era o objetivo de minha visita e fui informado de que o indivíduo por mim descrito realmente estava lá então assegurei ao funcionário que Bartob era um homem absolutamente honesto e muito generoso embora inexplicavelmente excêntrico contei-lhe tudo o que sabia e encerrei sugerindo a ideia de deixá-lo permanecer confinado do modo mais indulgente possível até que algo menos cruel pudesse ser feito embora na realidade eu mal soubesse dizer o que em todo caso se nada mais pudesse ser decidido a respeito o asilo dos pobres deveria recebê-lo então pedi para ter uma entrevista com ele por não estar preso sobre qualquer acusação grave e mostrar-se completamente tranquilo e inofensivo Bartob tinha permissão para andar livremente pela prisão e especialmente nos pátios fechados com grama foi onde o encontrei sozinho no mais silencioso dos pátios o rosto voltado para um grande muro enquanto ao redor das estreitas brechas das janelas da prisão pensei ter visto observarem-no os olhos de assassinos e ladrões Bartobi eu conheço você disse ele sem virar-se para olhar e não quero lhe dizer nada não fui eu quem o trouxe para cá Bartobi falei profundamente ferido por sua suspeita implícita e para você este não deve ser um lugar tão vil ficar aqui não é vergonhoso para você veja não é um lugar tão triste como se pode imaginar olha ali está o céu e aqui o gramado eu sei onde estou ele respondeu mas nada mais disse então o deixei quando voltei ao corredor um homem gordo e forte de avental veio até mim apontando com o dedão sobre o ombro perguntou-me ele é seu amigo? sim ele quer morrer de fome? se quiser deixo-o viver com a comida da prisão e é o que basta quem é o senhor? perguntei sem saber o que pensar de alguém que falava de modo tão pouco oficial num lugar daqueles sou o homem da boia alguns cavaleiros que tem amigos aqui me contratam para fornecer eles algo melhor para comer isso é verdade? questionei virando-me para o carcereiro ele disse que era então falei colocando algumas pratas na mão do homem da boia porque era assim que eu chamava quero que você dê uma atenção especial a meu amigo dê-lhe a melhor comida que conseguir e seja muito educado com ele o senhor pode me apresentar a ele? perguntou o homem da boia olhando para mim com uma expressão que parecia dizer que ele estava impaciente por uma oportunidade de me dar uma demonstração de sua civilidade pensando que seria bom para o escriturário aqui é si perguntei o nome do homem da boia e fui com ele até onde estava Bartobi Bartobi esse é o senhor Catlett ele vai lhe ser muito útil seu criado senhor seu criado diz o homem da boia fazendo uma profunda reverência com seu avental espero que o senhor considere o local agradável senhor ambientes espaçosos apartamentos frescos senhor espero que o senhor permaneça conosco durante um tempo tente tornar a sua estada agradável eu e a senhora Catlett podemos ter o prazer de sua companhia para o jantar senhor na sala particular da senhora Catlett prefiro não jantar hoje disse Bartobi virando-se não me cairia bem não estou habituado a jantares assim dizendo caminhou lentamente para o lado oposto do pátio fechado e ficou parado encarando o muro como assim? perguntou o homem da boia dirigindo-se a mim com um olhar de espanto ele é estranho não é? acho que ele é um pouco perturbado falei tristemente perturbado? perturbado é bem palavra de honra pensei que aquele seu amigo era um cavaleiro falsário eles são sempre pardos e educados dos falsários não consigo deixar de ter pena deles não consigo senhor senhor conheceu o monroe eduarts acrescentou como ouvido fazendo uma pausa então pousou a mão piadosamente em meu ombro e suspirou ele morreu de tuberculose em Sinksen então o senhor não era conhecido de Edwards? não nunca me relacionei socialmente com qualquer falsário mas não posso mais permanecer aqui cuide do meu amigo ali você não perderá por fazê-lo voltaremos a nos ver alguns dias depois voltei a obter autorização para entrar na prisão e andei pelos corredores em busca de Bartube mas não o encontrei viu-o saindo de sua cela não faz muito tempo disse-me um carcereiro talvez ele tenha ido matar tempo no pátio então fui naquela direção o senhor está procurando pelo mudinho? perguntou um outro carcereiro que passou por mim ele está lá dormindo naquele pátio não faz 20 minutos desde que ouvi deitar-se o pátio estava completamente silencioso não era acessível aos prisioneiros comuns os muros ao redor de espessura impressionante isolavam todos os sons atrás deles o estilo egípcio da alvenaria pesava sobre mim de modo lúgubre mas um suave gramado encarcerado brotava sobre os pés era como se o coração das eternas pirâmides por alguma estranha magia fizesse brotar através das fendas sementes de grama largadas ali por pássaros estranhamente enroscada ao pé do muro com as pernas encolhidas e deitado de lado a cabeça tocando as pedras frias avistei o enfraquecido bártube não havia qualquer movimento parei um pouco e então me aproximei inclinei-me e vi que seus olhos turbos estavam abertos apesar disso ele parecia profundamente adormecido algo me levou a tocá-lo peguei a sua mão e um arrepio subiu pelo meu braço e desceu pela minha espinha até meus pés o rosto redondo do homem da boia estava me olhando agora a comida dele está pronta ele não vai comer hoje também ou ele vive sem comer vive sem comer falei fechando os olhos ei ele está dormindo não é com reis e conselheiros murmurei parece desnecessário dar prosseguimento a essa história a imaginação fornece prontamente a imagem miserável do enterro de Bartobi mas antes de me despedir do leitor deixe-me dizer que se esta pequena narrativa interessou-o suficientemente para despertar curiosidade sobre quem era Bartobi e que tipo de vida ele levava antes de o presente narrador conhecê-lo posso apenas responder que partilho completamente dessa curiosidade mas sou totalmente incapaz de satisfazê-la embora quanto a isso eu não saiba ao certo se devo divulgar um pequeno boato que chegou aos meus ouvidos alguns meses depois do falecimento do escriturário nunca pude verificar as fontes da história portanto não posso dizer quão verdadeira ela é mas considerando que este relato vago não deixou de ter um estranho e sugestivo interesse para mim embora triste pode funcionar da mesma maneira com outras pessoas então vou mencioná-lo brevemente o relato foi o seguinte Bartobi havia sido um funcionário na sessão de cartas extraviadas em Washington da qual fora afastado repentinamente por conta de uma mudança na administração quando penso sobre esse boato não posso expressar adequadamente as emoções que tomam conta de mim cartas extraviadas isso não se parece com homens extraviados pense num homem cuja natureza e má sorte fizeram tender a uma pálida desesperança pode qualquer trabalho parecer mais adequado para aumentar essa desesperança do que lidar continuamente com essas cartas extraviadas e classificá-las para chamas pois elas são incineradas anualmente em abundância algumas vezes o pálido funcionário encontra um anel dentro do papel dobrado o dedo a que se destinava talvez esteja apodrecendo debaixo da terra uma nota bancária enviada em rápida caridade aquele a quem iria aliviar já não come nem passa fome perdão para aqueles que morreram em desespero boas novas para os que morreram sem assistência em calamidades com mensagens de vida essas cartas corriam para a morte ah Bartube ah a humanidade passaram-se alguns dias durante os quais em intervalos de folga eu dava uma olhada em sobre a vontade de Eduard e sobre a necessidade de Pleystley passaram-se alguns dias durante os quais em intervalos de folga eu dava uma olhada em sobre a vontade de Eduard e sobre a necessidade de Pleystley se você ouviu este audiolivro até o final e puder me ajudar com qualquer quantia podendo ser até mesmo valor de um real para que eu possa cada vez mais elaborar trabalhos de melhores qualidades ficarei profundamente agradecida através do Pix chave 18 98 81 59 6 3 1 que também é o meu número celular de contato inscreva-se no canal e se gostou dá um joinha obrigada e se inscreva-se e se inscreva-se